E aqui estamos no início da segunda temporada do nosso modo carreira, e é o seguinte hein, momento de definição, momento importante. Agora a gente senta aqui com a direção do Chelsea e também direção de outros times pra descobrir se a gente fica no Chelsea ou se a gente se transfere. É um momento muito importante, porque vai definir o futuro da nossa carreira. E é o seguinte, o Newcastle, que era um time que estava meio que sondando, está descartado, não vamos para o Newcastle. O nosso agente trouxe outros times também durante essa temporada. O Aston Villa foi descartado, Brighton descartado, o Borussia Dortmund ofereceu aqui 72 mil euros semanais. Lembrando que no acordo do agente com o time estava previsto a gente ganhar 54 mil, mas o próprio Borussia ofereceu 32% a mais do que foi solicitado, seria bem legal. O Napoli já foi mais ousado, eles tinham fechado em 49, mas o Napoli quer muito a contratação do Lucas e está oferecendo 82 mil euros por semana. E também seria bem interessante jogar no Napoli, então Borussia Dortmund e Napoli na briga. E aí surgiram outros times, Brentford entrou rasgando todo mundo e ofereceu 90 mil. Sim, os caras querem muito o Lucas, mas pô, ir pro Brentford é loucura. A Juventus apareceu do nada oferecendo 83 mil. Também temos o Crystal Palace com 69 mil na mão. E pra fechar, o Berlin oferecendo 45 mil. Bom, então a melhor oferta financeira, por incrível que pareça, foi do Brentford. O Brentford botou o dinheiro na mesa, mas assim, pensando esportivamente não é uma boa ideia. Eu acho que a melhor oferta esportivamente, pensando pra nossa carreira, seria a Juventus ou o Napoli ou o Borussia Dortmund. São com certeza as melhores ofertas, pensando na nossa carreira. Só que aí, veio o nosso time atual, o próprio Chelsea. E me ofereceu 120 mil. O acordo previsto para a renovação de contrato era de 47. Mas a gente teve uma campanha tão boa, tão forte. A gente levou eles ao título da Premier League. Artilheiro, melhor jogador da Premier League. O cara que deu mais assistência. Isso tudo com 18 anos, 19 anos. E eles estão oferecendo um salário absurdo, pensando em manter a gente, também pensando na Champions League. Então, é aqui que a gente fica. Vamos continuar o nosso time, porque a gente tem o sonho de jogar a Champions. E aqui a gente vai ser bem valorizado. Vamos estar ganhando muito. O Lucas já é destaque do time. E além de tudo, a gente já tem moral com a torcida. Praticamente ídolo, né? O cara trouxe uma Premier League para o Chelsea. Então, está aqui o nosso contrato. Está tudo direitinho. Um contrato só de um ano de duração e um salário realmente muito bom. E está assinado. E bom, é início de temporada. A gente acabou de renovar o contrato, mas a gente já pode pensar no futuro. Nosso salário atual é de 120 mil. Então, se a gente for renovar novamente com o Chelsea, a gente vai pedir um salário um pouco mais alto. Claro que as exigências deles também vão ser altas. A gente pode sonhar aqui, talvez, em um salário de 270 mil euros. Isso se a gente conseguir renovar com eles. Clube-alvo. Talvez seja legal a gente pensar um pouco mais alto, né? E por que não pensar no Barcelona? Ou até no Real Madrid. Mas eu confesso que eu vou deixar Barcelona porque, mano, o Real Madrid tem o Rodrigo. O Rodrigo está no City, é verdade, aqui na série, né? Então, eu vou deixar no Barcelona dessa vez. E é claro, um salário também um pouco mais alto. De 195 mil. E vamos também esperar o nosso agente trazer recomendações. No começo da temporada, não tem nada ainda. Início de temporada, tem um visual novo. Mudamos o cabelinho e pintamos, tá? Tamo aí estiloso. E claro, tem uma barbinha, um bigodinho e um cavanhaque também agora aí pro nosso look. Outra mudança é a nossa chuteira. A gente recebeu essa chuteira na Nike prateada. A gente vai usar ela. E, mano, convenhamos, hein? Que chuteira linda. E também temos novas atividades. Lembrando a vocês que a gente está focando em diligente. E, claro, a gente está recebendo agora um salarinho maior. Dá pra gastar uma grana. Bonte um home office moderno. Então vamos gastar 52 mil aqui já com isso. Construa uma sala de cinema. Mais 60k. O homem está ganhando 120 e já vai rasgar a grana com essas paradas aqui. E, bom, parece que tem uma contratação nova no time, né? Chegada de novo jogador. Vamos dar uma vasculhada pra ver quem chegou aí no Chelsea. Vamos botar aqui pontos de diligente. 40 de diligente e 10 de alma do time. Ajude a nova contratação do clube a se adaptar. Espero que seja um bom jogador. Porque o Chelsea não contratou tão bem assim temporada passada. Trouxe o Cross, que foi reserva o tempo todo. Acho que o Merino foi uma boa contratação e trouxe outros jovens. E dando uma vasculhada no nosso calendário. No começo aqui provavelmente vai ter o torneio de pré-temporada. Mas a gente tem que se preparar pra isso aqui, ó. A gente vai enfrentar o City no dia 10 de agosto. E vai ser pela final da FA Community Shield. O campeão, acho que, da Emirates Cup do Acrabal contra o campeão da Premier League. A gente já pode começar a temporada ganhando o título, o que é bem legal. E olha só! O Chelsea contratou bem. Tô feliz. Gostei, pô. Os caras contrataram o Nuno Mendes. Pagaram aí uma bagatela de 62 milhões de euros por um jogador bom e jovem. Já tem um overall legal e ainda é jovem. Vai evoluir mais. E vai ganhar 80 mil euros. Ele vai chegar pra ser titular, hein? 83 de classificação geral é o nosso melhor lateral esquerdo. E vai botar o Pupurela com certeza no banco. Outro jogador que voltou foi o Lukaku. Tava por empréstimo rodando lá pela Itália. Ele volta pro Chelsea e talvez seja interessante. Porque o Jackson, apesar de ter feito uma temporada até que ok, boa, né? Ele melhorou e foi melhorando o final da temporada. Mas talvez o Lukaku seja interessante aqui. Lukaku é um jogador forte. Faz um pivô legal. Olha, talvez o Lukaku encaixe bem no time. Vamos ver. Se ele realmente ficar no Chelsea, né? Angelo também volta de empréstimo. 73 de overall. Almiron não foi utilizado. Temporada passada, né? Tava aqui mofando. Tem o Ziyech também que voltou de empréstimo. Andrei Santos também voltou de empréstimo brasileiro. O Kroos tá aqui ainda. Pensei que ele ia se aposentar. E por enquanto é isso. Vamos ver se o time vai contratar mais algum jogador. Ah, é importante lembrar que o Thiago Silva se aposentou, né? Então vamos sentir a falta dele. Essa é a verdade. Ele jogou muito também temporada passada. O torneio de pré-temporada tem alguns times bem interessantes. Como Bayern de Munique, Roma, Barcelona e Vila Real. A gente vai jogar contra o Vila Real em casa. É importante se preparar aí pra final que vai ocorrer contra o City. Bom, vamos fazer o treino. Seguindo aqui a nossa linha de diligente. Todos com nota A e também pesados. Pra gente ganhar mais experiência possível. E vamos pro nosso primeiro jogo aqui da pré-temporada. Se liga só, hein? O Luno Mendes vai ser titular. Tá de sassi. Vai ser o zagueiro ali junto com o Xalobá. E o interessante é que o Lukaku tá no banco, né? O Modric tá sendo titular nessa partida. E não o Merino. Vamos ver se o treinador tá pensando num time assim pra temporada. Ou é só aí realmente alguns testes. E bom, pra quem tava com saudade, estamos de volta. Não é como se a gente ficasse aí mais de um dia sem vídeo, né? Mas como a gente teve o final da temporada. A renovação de contrato. Começamos na nova temporada, né? A gente tá de volta agora aos gramados. Depois de algum tempinho ali. Ah, no tempo do jogo, vamos dizer assim. Pô, bola. Os caras já vêm nervosos aqui, hein? Calma que eu tô voltando de férias ainda, amigo. Já passa aqui pro... E eu acredito que a gente vai ter uma boa disputa em campo. Foi importante também na temporada passada. Tocou atrás, James. Toca pra gente. A gente tem até uma liberdade. O chute só pra testar o LaFonte aqui, né? Os caras vão chegando. Fecha aí, time. Deixa o bater não. Jogou ali. Ih, tabelou. Voltou. Gol deles. Petrovic cobrando geral, né? Tudo bem que é pré-temporada. A galera tá entrando em forma ainda, mas, mano... O cara fez um pivô tranquilo. E aí, um baita azar do nosso time, né? Ele tabelou o nosso zagueirão. Opa, que isso, amigo? O cara já quer deixar a gente fora da temporada. Tá maluco. Tá maluco, mano. Que doideira, velho. O cara quase quebrou a nossa perna, mano. Tá doido. Olha isso. A gente foi esperto, né? Fez uma finta linda. Ele foi nervoso. Mano, até vim ver de novo, porque foi muito forte. Olha a finta. Que isso, mano. Por todos os ângulos pra vocês, ó. Foi secasso, né? Mas ele não perdeu a viagem. Vem o time tocando. Boa bola. A gente já domina, vai pra cima. Tenta a finta. Traz pro meio. Soltou a bomba, voltou pra gente. Vamos tentar. Rolou a tabelinha. Tocou. Jackson. Devolveu. A gente consegue ficar com a bola. Tenta a finta. Bem marcado. O Chelsea vai procurando aquele espaço. Cair cedo. Jackson. Bola tá viva aqui. Pra fora. Quer dizer, no zagueiro. Olha o Jacksonzinho já tocando aqui. A gente já explora a velocidade. Cruzamento pro Jackson. Cabeçada. Jogada mal. Boa jogada. Boa bola. A gente escapa. Na frente. Bateu no cantinho. Pra fazer o primeiro dele. Na nova temporada, hein. Olha a boa bola do Anny Kunku. A gente invade a área e a jogada característica, né? A gente invade e tira do goleiro. Só no jeito. Vila Real vai vindo. Chute. Gol deles. Início do segundo tempo. Vila Real faz o segundo. Não dá nem pra culpar o Petrovic, né? Porque, ó. Ele dominou, tirou. E bateu bem demais. Achei uma boa contratação, Vilani. Boa jogada. Gira. Toca bem. A gente conclui o Jackson. O Chelseazinho vindo pra cima. O Chelsea faz uma boa partida. Tá perdendo, mas tá jogando bem. A gente vai tentar de fora da área. O chute seco pegou lá fora. Escanteio. Cruzamento. A cabeçada do nosso zagueirão. Passou perto, mano. Passou o James na arrancada. Boa arrancada do nosso James. Vamos tentar entrar na área. Ele vai levar. Vai fazer o cruzamento. Tenta uma puxeta ali, né? Alguma coisa do tipo uma bicicleta. Tava complicado. O Lukaku entrou, hein. Lukaku em campo. Lukaku, Lukaku. Vamos ver como é que ele vai sair. Ai, boa. Vamos tentar o lançamento. Procurando o N com o cu. Bolão. Ele domina. Ele escapa. Lá vai o N com o cu. Soltou a bomba. Como que faz pra parar o homem, hein? Como que faz pra parar o homem, cara? Ele foi levando na velocidade, na habilidade. Dividiu com o goleiro e fez um golaço. Olha aí. Ele sai ali, domina, escapa. E depois ele chuta ali, mano, forte, dividindo com o goleirão. Cai. Vai, mas a bola vai pro gol. Final de jogo. Empatezinho 2x2. Foi um bom jogo. Vai, a zaga ainda tá meio... Tá vacilando. Mas o Villarreal foi efetivo, apesar de não ter feito uma grande partida. Quando eles foram lá, eles foram efetivos. E o Chelsea... O ataque tá bem. O ataque já mostrou aqui que vai continuar na mesma pegada. A gente conseguiu completar os três objetivos. Nossa moral foi lá pra cima e a gente foi o melhor da partida ainda, mano. E olha só, temos uma bomba, hein? O nosso agente trouxe aqui, como um time interessado, o Manchester City. Que doideira. E detalhe, né? O salário semanal solicitado é de 216. Mais do que a gente solicitou para o Barça, né? Mais do que a gente estaria almejando. Não só o City, como o Liverpool também. Ou seja, rapaziada, os times da Premier League querem tirar o crack. Do Chelsea. Que doideira, hein? Vai pegar fogo essa Premier League. Agora vamos enfrentar aqui o Milan. Jogo interessante. O Milan também empatou na estreia. Vamos fazer o nosso treino aqui de diligente. Continuar na pegada firme e forte. E vamos ver o que o treinador vai arrumar. O Jackson continua de titular, hein? Agora o Moreira vai vir na esquerda. O Nuno Mendes já é o titular absoluto pelo jeito. E o Kepa... Ah, o Kepa que tava no Real Madrid voltou também. Interessante, hein? Interessante, cara. O Chelsea vai ficar mais encorpado essa temporada aí com as voltas dos jogadores que estavam emprestados. E também com a contratação, por enquanto, até o momento do Nuno Mendes. Espero que venha mais contratações. Mas o time tá ficando bem encorpadinho. O Milan já sai com ela, hein? Vamos ver como é que tá o time do Milan aí, hein? Interessante essa pré-temporada que a gente tá enfrentando os times aí de outros países, né? Times que provavelmente a gente pode encontrar na Champions League. O Vila e o Real acha difícil. Agora o Milan pode muito acontecer, hein? Escapou do primeiro. Já toca no limite ali, cara. Já escapa. Já solta. No ano com o cu, ele vai carregando. Ele pode fazer o cruzamento. Ele puxa, ele cruza de três dedos. Que isso, jogadaça, né? O Milan vem na falta, hein? Jogadinha ensaiada. Leão diretaço. Que é Pinha, pegou. Olha o David. Tocou no outro jogador ali. Vai chegando. Tabela boa, time. Fofa, fofana. Errou. Olha o Leão. Que finta, hein? Que finta do Leão, hein? Vai levando. Vamos dar um apoio aqui, vai. Boa, James. A bola ficou com os caras. Tel. Falta pra eles? Não, falta pra gente. Olha o Milan chegando de novo, tá? Os caras tão jogando muito. A gente não conseguiu jogar ainda. O Milan não deixa o Chelsea jogar. Tem dois na marcação. Enzo fica. Benacer vai girando, tocando. David. Eita, que isso? A marcação dele tá fechada aqui, ó. Já vamos sair jogando. Ah, no Kunku errou. Lá vai ele. Boa. Jackson. Vai, Jackson. Segura. Ah, não deu. Olha, eles vão chegando, hein? Abati. Nossa senhora, mano. Caramba, que jogo terrível do Chelsea. Na moral mesmo. Merino entrou no lugar do James. Que isso? Merino entrou na lateral. Opa, boa bola. A primeira que a gente consegue receber com um pouco mais de liberdade. Mas é o Theo. Mano, o Theo tá marcando muito. Vocês vão ter ideia. O Theo tá marcando muito. Theo Hernandes. Já deixei a bola boa. Agora, olha como ele corre, mano. Ele já fechou aqui. Boa bola. N com Kunku. Tenta o cruzamento. Calulu tirou. Boa bola do Merino. Pra gente. Domina. Conseguimos escapar do zagueirão. Jackson tá impedido. Dá uma puxadinha aqui. Vai levando pro meio. Escapamos. O zagueirão tentou o chute. Ai, ai, ai. Descanteio. O Chelsea dá uma melhoradinha no final. Sterling. Quase que o Sterling marca. Cara, doideira, né? Descanteio de novo. Cruzamento na meiuca da área. Sterling. Rapaz. Escapamos de dois. Bonita jogada. Tirou Tomori. Ou Tomori. Enfim, cara. Que jogo, hein? Opa. Boa bola. Merino. Carregou. Tira de novo. A zaga bem postada demais. Final de jogo. 0x0, cara. Raramente acontece um 0x0. Mas bizarro. O Milan jogou melhor o primeiro tempo. O Chelsea jogou melhor o final aí do segundo tempo. Deu uma pressão forte. Mas o Milan tava muito bem postado em campo. A defesa tava muito forte. Por enquanto, nada aí de contratações novas, né? Nuno Mendes foi o último e eu tô esperando que venha mais jogadores. Enquanto isso, os outros times estão contratando, tá? Só pra vocês terem uma ideia. E bom, pra fechar o torneio de pré-temporada, a gente vai enfrentar o Barcelona. Talvez um time que a gente possa jogar no futuro. E detalhe, né? A gente não tem mais... Até que tem chance ainda de terminar em primeiro aqui, eu tô vendo. Ah não. Peraí. O Barcelona já tem 6 pontos. O Barça ganhou os seus dois primeiros jogos. Vai ser interessante enfrentar o Barça aqui. O time é o mesmo, basicamente, né? Nuno Mendes é de fato titular. E o Merino agora volta pra ponta esquerda. E vamos ver como é que tá o time do Barça, que já sai com a bola aí, ó. De Jong, tá aqui ainda. Pedri. A base do Barcelona aí, Davide Real. Rafinha. Não mudou muito não, né? O Alker. Contrataram o Alker pra lateral direita. É bom lateral, inclusive, hein? Boa contratação. Davide Real, o time precisa de um lateral direito bom, pô. Boa bola. Rolou a tabelinha. Tante de gira. De novo, tabela. Rolou a devolução. O chute, terra e steg. Robertson também tá aqui, rapaziada. Os caras trouxeram dois laterais da Premier League, hein? Robertson e Walker. Ansufati tentou cruzamento. Tira, tira, tira. Boa. Escapamos bem no primeiro. Escapamos bem no segundo. Vai levando pelo meio. Boa arrancada. Escapou do Alker. Tocou na ponta pro Merino. O que o senhor Merino vai aprontar? Olha o Jackson. Ai, se ele passasse a bola. Semana James tem ali um espaço pra tentar uma arrancada, hein? Já deu uma segurada. Ai, tocou mal pra caramba. Ansufati arrancando. Vai fechando o Fofana. Ele tenta o cruzamento do Fofana, monstro. Ansufati dá uma balançada. Boa. Quem sabe contra-ataque, né? Ai, o time posicionado pra receber na frente, Merino. De novo Ansufati vindo pra cima, pedalando. Cara, o Ansufati é chatinho, velho. Tá jogando muito. Olha. Dando um cansaço ali na zaga. Tocou atrás. Levando doves. Que é gol, né? Artilheiro. É, mano. Pré-temporada não tá sendo fácil pro Chelsea. Leva. Abre com a cara. Deixando o Ansufati no chão, hein? Vai levando. Cara, não deu pra carregar ali. Opa. A gente vai segurando a bola. Deixa o Chelsea seguir. Mas esse... Não. Depois de tudo isso, mano. O passe saiu fraquinho. Deu contra-ataque pros caras. Contratação confirmada pelo Arsenal. E olha o Pedro. Tocou o Lewandowski. 2x0. Que tragédia, hein? Ainda bem que é pré-temporada. Escapamos aqui do marcador. Rapaz, ele tentou fazer a falta. Não conseguiu achar nada. Traz pra dentro o Christensen. Não caiu ali no drible. E olha só, lá vem o Barça. James tá tentando fechar a marcação. Ansufati. Cuidado. De Jong, eles vão tocando. Boa, Enzo. Ai, tocou errado, velho. Tocou errado. O chute. Nossa. Pô, a gente foi substituído aí no finalzinho da partida, mano. É melhor até ser substituído mesmo que é pré-temporada. O time não tá jogando nada. E que isso? O jogo terminou 3x2. Que loucura foi essa? Saíram 3 gols aos 89 minutos. Beleza, FIFA. Quer dizer, e Esportes FC, né? Beleza. Muito bugado isso aqui, velho. Bom, tudo bem que é pré-temporada. Mas serve aí pra gente ficar de alerta ligado, né? 3 jogos e 1 vitória. 2 empates e 1 derrota. Tudo bem que o Milan aí foi um jogo pegado. O Barcelona já é um jogo mais difícil mesmo, né? A gente acabou perdendo. Mas teria que ter ganho pelo menos contra o Villarreal e não aconteceu. E bom, agora a gente vai se preparar pra enfrentar o City. Isso mesmo na final da FA Community Shield. Só que isso vai acontecer no próximo vídeo, rapazada. Vamos iniciar de fato a segunda temporada com o jogo oficial. Fiquem ligados. O time deixou aí a desejar na pré-temporada. Mas vamos ver como é que vai ser no jogo oficial. Tamo junto e até mais.